Senhoras e senhores vereadores, servidores desta Câmara e ilustres ouvintes que nos acompanham presencialmente e pela fanpage. Boa noite a todos. Iniciando os trabalhos da sétima sessão ordinária, solicitamos ao primeiro secretário da mesa, Silvestre Alves de Oliveira, para fazer a chamada das senhoras e senhores vereadores. Sandra Cristina Naitz. Presente. Jéssica Aguiar Barcelos. Presente. Jefferson Hand. Presente. Silvestre Alves de Oliveira. Presente. Arno Schmidt. Presente. Abel Fernando Kiefer. Presente. Edson Luiz Paganini. Presente. Francisco Sutil Braga. Presente. Gilmar Luiz Borlotti. Presente. Johnny Cláudio Degg. Presente. Júlio Maria dos Santos. Presente. José Marcos Simer. Presente. Lohane Maria Lampir Pimenda. Presente. Com a presença de 13 vereadores e havendo número legal para o funcionamento dos trabalhos, declaro aberta esta sétima sessão ordinária, neste dia 3 de maio de 2022, às 18 horas da 40ª Legislatura. Solicito ao Senhor Secretário Silvestre Alves de Oliveira para a apresentação do texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude é o vigor e o vigor são passageiros. Quero também, nesta noite, agradecer a presença do André Vargas, empresário do Centro de Domingos Martins, seu Lourenço Menevaldi, morador de Alto Tijuco Preto, hoje acompanhando o nosso vereador Arno, Jennifer Rocha Pagum, namorada do nosso vereador Chico Braga, Luzia Rezi, também moradora de Alto Tijuco, acompanhando o vereador Arno, sejam muito bem-vindos. Prosseguindo com os trabalhos, solicito a dispensa da leitura da ata da 6ª Sessão Ordinária de 2022. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Em votação, a referida ata. Aprovada por unanimidade. Agradecer ainda aqui a presença do Carlos Eduardo Chuamba, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais e também da dona Elvina Carvalho Lítico, que sempre está aqui acompanhando nossos trabalhos de longa data da comunidade de Suído. Iniciaremos a fase do expediente do dia, passamos para a apresentação das matérias. Solicito ao secretário para proceder à leitura das mesmas e informamos que as respostas das indicações e requerimentos dos vereadores estarão disponibilizadas na unidade de comunicação administrativa. Matérias integrantes do expediente do dia e ordem do dia da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal em 3 de maio de 2022. Leitura e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e votação do projeto de lei nº 23 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e da Outras Providências, leitura e votação dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Educação, Saúde e Assistência e Finanças e Orçamento e votação do projeto de lei nº 24 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, sobre a concessão de diárias aos membros dos Conselhos Municipais, inclusive do Conselho Tutelar e seus assistidos, e as crianças e adolescentes acolhidos pelo abrigo institucional, pecinhas para unir, e da Outras Providências. Leitura e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e leitura e votação do projeto de lei nº 25 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso da área pública de propriedade deste município, para o prazo determinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Domingos Martins e da Outras Providências. Leitura e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do projeto de resolução nº 3 de 2022, de Autoria da Mesa Diretora, que institui a instrução normativa do Sistema de Administração de Recursos Humanos SRH nº 02 de 2022, versão 2, que dispõe sobre o controle e acompanhamento de admissão de pessoal em cargo comissionado e função gratificada no âmbito do Poder Legislativo do município de Domingos Martins. Somente leitura do veto total ao projeto de lei nº 16 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação da Rua Anacleta Ludwig Kroling, Distrito de Santo Isabel, município de Domingos Martins. Somente leitura do projeto de lei nº 26 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2023 e da Outras Providências. Somente leitura do projeto de lei nº 27 de 2022, de Autoria do Vereador Edson Luiz Paganini, que dispõe sobre a denominação de Estrada Bertoldo Lampir, a via que faz ligação entre a Rodovia S-465 e a Estrada Eduardo Fernando Dietrich, localidade do Galo, na sede do município de Domingos Martins. Indicação nº 109 de 2022, de Autoria do Vereador Johnny Cláudio Degui, indicando ao senhor prefeito, junto com a secretaria competente, a possibilidade de trocar a placa de carga e descarga, localizada na Rua José Daniel Travas, Rua da Igreja Católica, em frente à Grafisana, no centro do município de Domingos Martins, para o outro lado da rua. Indicação nº 110 de 2022, de Autoria do Vereador Johnny Cláudio Degui, indicando ao senhor prefeito, a possibilidade de contratação de mais agentes comunitários para o município. Indicação nº 111 de 2022, de Autoria do Vereador Johnny Cláudio Degui, indicando ao senhor prefeito, a possibilidade de abertura da primeira curva após o trevo de São Isabel, curva que dá acesso à descida do Vale da Estação, fazendo a retirada de uma pedra para abrir um pouco mais a estrada. Indicação nº 117 de 2022, de Autoria da Vereadora Lohane Maria Lampir Pimenta, indicando ao senhor prefeito, a possibilidade de solicitar que a patrol passe na estrada que fica acima da água mineral Paraju, em estrada onde liga a Alto Paraju. Indicação nº 118 de 2022, de Autoria da Vereadora Lohane Maria Lampir Pimenta, indicando ao senhor prefeito, a possibilidade de realizar a limpeza e capina do morro, conhecido como Serra do Tonim Pereira, que dá acesso ao Alto Galo. Indicação nº 119 de 2022, de Autoria do Vereador Gilmar Luiz Borlotti, indicando ao senhor prefeito, a possibilidade de reabertura da estrada de acesso à Igreja Luterana, em Alto Beriricas, no entroncamento com a estrada de Boqueirão, bem como a quebra e retirada das pedras à margem da estrada, próxima à propriedade do senhor Juvenal Herzog. Indicação nº 120 de 2022, de Autoria da Vereadora Lohane Maria Lampir Pimenta, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de construir uma lombada, próxima ao Bar do Amaro, e outra em frente à casa do senhor Alfredo Chuamba, ambas localizadas na rua Carlos Germano Chuamba, no centro de Domingos Martins. Indicação nº 121 de 2022, de Autoria do Vereador Johnny Cláudio Degui, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de incluir no calendário oficial de eventos do município a domingueira cultural inicialmente na sede, para depois expandir aos demais distritos. Indicação nº 122, de Autoria do Vereador Johnny Cláudio Degui, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de construir um campo bom de bola e um estacionamento ao lado da Igreja Luterana, na comunidade do Alto Jocu, distrito de Aracê. Indicação nº 124 de 2022, de Autoria do Vereador José Marcos Simer, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de substituir a ponte de madeira por manilhas de concreto localizada na Comunidade Cristo Rei, próxima à residência da Família Salvador. Indicação nº 125 de 2022, de Autoria do Vereador José Marcos Simer, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de reformar a ponte em Alto Paraju, próxima à Família Fouca, a qual se encontra em condições precárias. Indicação nº 126 de 2022, de Autoria do Vereador Edson Luiz Paganini, indicando ao senhor prefeito, junto ao órgão competente, a possibilidade de destinar um servidor da limpeza urbana para atuar nas sextas, sábados e domingos, na rua de lazer, no período das 2 às 20, equipado com o coletor de lixo, conforme o modelo no anexo. Deste modo, solicito também a possibilidade da substituição das lixeiras presentes nesse local para o modelo elencado no anexo. Indicação nº 127 de 2022, de Autoria do Vereador Júlio Maria dos Santos, indicando ao senhor prefeito, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a restauração do trecho que liga a entrada do Sombra da Serra até próximo à propriedade do senhor Emílio Reim. Moção nº 11 de 2022, de Autoria do Primeiro Signatário Júlio Maria dos Santos, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos análises do poder, um voto de pesar pelo falecimento da senhora Érica Bulejan Schneider, ocorrido na data do dia 14 de março de 2022. Moção nº 14 de 2022, de Autoria do Primeiro Signatário Júlio Maria dos Santos, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos análises do poder, um voto de pesar pelo falecimento do jovem Jonathan Velta Santa Clara, ocorrido na data do dia 2 de abril de 2022. Moção nº 16 de 2022, de Autoria do Primeiro Signatário Edson Luiz Pacanini, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos análises do poder, um voto de reconhecimento e aplausos ao senhor Flávio Frucchi, parabenizando-os com o aplauso pela indicação da FAES, Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, para compor a suplência da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, uma vez que essa comissão coordena as ações relacionadas a essa atividade, representando os produtores e promovendo articulações junto ao Executivo, Legislativo e demais órgãos relacionados ao setor. Moção nº 17 de 2022, de Autoria da Primeira Signatária, Vereadora Lohane Marilã Pirpimenta, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais desse poder, um voto de reconhecimento e aplausos aos voluntários, que tiveram muito trabalho e dias intensos, ao auxiliar no resgate de um cachorro, de apenas dois anos que ficou preso por 15 dias lutando pela vida entre rojas em Santa Leopoldina, limite com Domingos Martins. Os voluntários contaram com o apoio de uma retroescavadeira, bem como a demolição das pedras, pois o local era de difícil acesso. O resgate do animal ocorreu no último dia 19 de abril. O cachorro estava em estado crítico, inconsciente, ferido e muito magrinho. Logo após, o resgate do animal foi encaminhado para uma clínica veterinária em Domingos Martins, passa bem e já está em casa. Moção nº 18 de 2022, de Autoria da Primeira Signatária, Vereadora Lohane Marilã Pirpimenta, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Costa Neto, ocorrido na data do dia 21 de abril de 2022. Moção nº 19 de 2022, de Autoria da Primeira Signatária, Vereador Júlio Maria dos Santos, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar pelo falecimento da Sra. Ana Canal, ocorrido na data do dia 29 de abril de 2022. Câmara Municipal de Domingos Martins, 3 de maio de 2022, Sanda Cristina Nades, Presidente. Quero registrar também aqui a presença do meu esposo, Márcio Lima, que sempre tem me acompanhado. Iniciaremos a deliberação das matérias da pauta. Em discussão única, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e votação do Projeto de Lei nº 23 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social, com o objetivo de atualizar os políticos de atuação do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social, adequando às realidades municipais. não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação, e os vereadores que aprovam permaneçam sentados. aprovado por unanimidade. Em discussão única, os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência, e Finanças e Orçamento, e votação do Projeto de Lei nº 24 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que trata da concessão de diárias aos membros dos Conselhos Municipais, inclusive do Conselho Tutelar e seus assistidos, e às crianças e adolescentes acolhidos pelo abrigo institucional Pecinhas para Unir. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação, e os vereadores que aprovam permaneçam sentados. aprovado por unanimidade. Em discussão única, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e leitura e votação do Projeto de Lei nº 25 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a sessão de uso, do uso de área pública, de propriedade deste município, por prazo determinado, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Domingos Martins, doação de uma área para a APAI. Pela ordem, senhor presidente, eu peço permissão para falar sentado. Permissão concedida. Eu quero parabenizar o Executivo pela decisão de doação deste terreno, a troca da ecoterapia para aqueles que não foram visitar. Este terreno é de muita importância e de muita valia, porque é uma coisa que será definitiva. E, juntamente, em anexo, será construída a garagem dos veículos que a APAI, ora, adquiriu, e foi dada também como emenda a parlamentares. Quero agradecer aos parlamentares que acompanharam o voto deste vereador, para que nós podemos ser lidos e votados hoje, para não ficar de ano por mais 15 a 20 dias. Sabemos que a importância da construção, dessa garagem, ela passa a ser a partir da hora que nós votarmos aqui. Essa é a minha fala, e eu quero agradecer também à vossa excelência, que entendeu, ao nosso jurídico, a importância de estar deliberando essa matéria hoje. Para hoje, é um momento que eu agradeço. Obrigado a todos. Agradeço aqui a contribuição do nosso vereador, Júlio Maria dos Santos PQA, porque nós sabemos o quanto a APAI necessita dessas ajudas, dessas doações. E falar para eles que nós estamos à disposição naquilo que for necessário, falando em nome de todos os vereadores aqui presentes nesta noite. Não havendo mais discussão, colocamos o mesmo em votação, e os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminhamos os projetos aprovados para a elaboração dos respectivos autógrafos e encaminhamento ao Poder Executivo para sanção. Em discussão único, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e votação do Projeto de Resolução nº 3 de 2022, de Autoria da Mesa Diretora, que institui a instrução normativa do Sistema de Administração de Recursos Humanos, SRH nº 2 de 2022, versão 2, que dispõe sobre o controle e acompanhamento de admissão de pessoal em cargo comissionado e função gratificada na esfera desta Câmara Municipal. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação e os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminhamos o projeto de resolução para a elaboração do ato de promulgação da resolução e publicação. Daremos início ao grande expediente e informo às vossas excelências que cada um terá o tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Edson Luiz Paganini. Obrigado. Boa noite, presidente, mesa diretora, demais colegas e público presente. A indicação da Rua de Lazer é que eu estive lá no sábado e, na realidade, acho que com um pequeno gesto que a prefeitura puder fazer, porque você não tem onde jogar o lixo. e seria de uma valia muito grande. Queria até que mostrasse, eu só coloquei como exemplo, naturalmente, a prefeitura tem as pessoas que possam decidir, mas seria importante ter uma pessoa uniformizada para a limpeza da rua. Então, você muitas vezes procura para jogar um lixo e não tem uma lixeira. Então, seria de grande valia e mostrava um pouquinho de organização. Seria interessante pelo volume de gente na Rua de Lazer. É um ponto turístico, é um ponto visitado mesmo de sexta à noite até domingo à tarde. Então, seria interessante mostrar uma organização e mostrar ao turista que nós temos aí uma organização, porque muitas vezes o cara fica chateado de não ter onde jogar o lixo. Então, seria uma coisa simples que daria um bom resultado. Eu queria falar sobre vivendas do imperador. Eu estive lá e já tem, parece, ia fevereiro, ia não sei quando, ia não sei quando. Porra, bota um funcionário lá para pelo menos fazer uma limpeza nas ruas permanentemente. Isso é um bairro nobre, dentro da cidade praticamente. E olha como está isso. É um absurdo. É um absurdo. E sinceridade, a gente não consegue entender onde a prefeitura e essa administração estão há cinco anos. O que vem fazendo. esses buracos aí têm aproximadamente três anos. Você não consegue lá matos na laterais. Quer dizer, você não tem uma organização sequer. Não pode um bairro desse ser tratado dessa forma. É muito ruim e muito difícil você conseguir enxergar nessa administração qualquer organização. Eu vim falar agora da Praça de Paraju, não. Eu vim fazer uma denúncia. porque há seis meses atrás eu postei as fotos que continuam a mesma coisa. A denúncia que eu vim fazer agora é sobre o padrão elétrico lá. Se uma criança encostar a mão nisso que está aí, vai ter problema seríssimo. Então, eu estou alertando a administração. Ela está ciente a partir de hoje. Pelo jeito, são seis meses que eu fiz a indicação e até agora não olharam. Então, se acontecer, que Deus me livre, não aconteça, a prefeitura está ciente e ela é responsável. É uma vergonha você olhar isso lá. É uma vergonha você ver esse padrão de energia. Eu não consigo entender uma comunidade como o Paraju ser simplesmente abandonada. Isso é um abandono. Isso é sinceridade. É um absurdo o que fazem com a comunidade de Paraju. Tem seis meses, aproximadamente, que eu mostrei essas fotos e fui lá e tirei desse padrão. Porque hoje não é uma indicação. Hoje é uma denúncia. Se acontecer, a administração está ciente, vai pagar e vai ser penalizada. Deus ajude que alguém a tome alguma providência. Eu queria falar sobre a rodoviária. Não sei se vocês tiveram acesso. Foi publicado, botaram na rede social. O banheiro totalmente tomado por pessoas de rua. O que a gente vem pedir aqui é que nós temos duas situações. primeiramente, o atendimento ao público através da rodoviária. Porque a administração não pode sequer fechar os olhos para isso. E nós temos os moradores de rua que precisam ter uma assistência maior. Eu, várias vezes, já liguei para assistente social e sempre estão fazendo monitoramento. Sinceridade, eu não consigo enxergar momento algum a ação da assistente social. então peço à administração um carinho diferente em relação à rodoviária. Que pessoas que chegam com criança no colo, que precisam ir no banheiro, muitas vezes o banheiro está tomado por pessoas que necessitam de um amparo, mas não dentro da rodoviária. A rodoviária é para atender quem vem de ônibus e precisa usar o banheiro, precisa sentar no banco. e essas pessoas, coitado, que necessitam de um atendimento especial, eu acho que a ação social deveria ter uma atividade mais forte em relação a isso. Nós tivemos um problema que o Lohane sabe, vereadora Lohane, sobre aquele cachorro e o senhor de rua, e não se tomaram providência nenhuma, não conseguiram. Nós precisamos mover Ministério Público, Administração, Assistência Social e tomar uma providência, porque não se fala em tomar cuidado do cidadão, mas a pessoa que tem essa necessidade, todo mundo está preocupado. E se acontecer um fato que a gente não consegue reverter? Então, peço à Administração e Assistência Social que façam um trabalho com mais intensidade e dê mais valor à rodoviária. Está escura demais. Hoje, você vai lá no jardim, é um varal, as pessoas estão usando, estão dormindo. Vamos tentar a Administração, não fechar os olhos para isso. Eu sei que não é fácil, mas o mais difícil se chama omissão. É o que essa Prefeitura e a Administração têm demais. Certo? Quero falar sobre a ambulância de Alto Paraju, de Juco Preto, há dois meses para consertar. Eu queria saber o que está acontecendo. Ou essa ambulância esteve lá e nunca teve a necessidade de estar lá. porque dois meses para consertar a ambulância, nós temos hoje uma ambulância no município, praticamente. Cadê essa administração com esse dinheiro que tem? Por que não se organiza? É a organização, é a sua necessidade que a comunidade precisa. O que é a necessidade? Nós precisamos de uma ambulância, compra. É isso que tem que fazer, é programar e organizar a administração, coisa que a gente não consegue ver em hipótese alguma. Eu queria que tivesse agora um carinho especial da comunidade de São Roque em Pedra Azul. Me mandaram umas fotos de lá. Naturalmente, a gente sabe a dificuldade devido ao tempo de estradas, estradas de chão, a gente sabe disso. Mas lá está fazendo vergonha, vergonha. Ali teria que ter uma equipe ir lá e resolver. Porque, sinceridade, onde passa transporte escolar, tem toda uma dinâmica em relação a isso, uma ponte que está perigosíssima. Então, é um carinho especial. Acho que deveria a equipe de lá de Pedra Azul tomar conhecimento e ter um cuidado maior em relação a essa localidade. Eu venho falar aqui novamente da empresa EFSC, essa que fez a nossa rua, que está fazendo lá no Lorival Berg, no Calção das Ruas, no Chilense. Essa empresa, ela já recebeu um valor e agora recebeu mais de 80 mil da iluminação pública. As pessoas que eles contrataram, caminhão, patrol, reto, patrol não, retro, três meses sem pagar as pessoas, inclusive emitiram boletos que já foram para até protesto. Quer dizer, essa empresa, eu quero só relatar o que essa empresa ganhou a mais. Ela ganhou uma licitação porque competiu, um milhão e seiscentos mil para fazer essas ruas e depois a prefeitura viu pela qualidade dela e deu mais dois milhões. Ela não está pagando as pessoas que ela contratou. É um absurdo. Sabe por quê? O nome fica da prefeitura. Mesmo que ela foi no sertão licitatório e ganhou, mas ela trabalha para a prefeitura. Eu cobrei do Elizando, meu amigo, sempre falo isso. Falei com o vice-prefeito também que eu tenho uma liberdade de falar porque, na realidade, eu não sou oposição. Eu tenho oposição. É diferente. E eu tenho a liberdade para cobrar porque eu estou aqui justamente para exercer esse papel de cobrança da administração. E fico envergonhado de pessoas que trabalharam três meses com caminhão, com combustível e até hoje não receberam. E receberam os boletos que já foram para o protesto. Essa empresa é a EFC, FEC. É um absurdo. Vocês vão lá ver no chilense a morosidade e a qualidade nenhuma dessa empresa. Como é que a prefeitura ainda disponibiliza mais dois milhões de obra para uma empresa dessa? é uma vergonha. Eu fico envergonhado de a gente ter essa qualidade dentro da nossa cidade. E é muito difícil acertar. E queria deixar bem claro aqui que nós vamos continuar fazendo o nosso papel. Eu tenho uma denúncia que estou encaminhando a partir da semana que vem para o Ministério Público, para a promotoria, para a Polícia Civil, porque envolve dinheiro nosso, e para o Tribunal de Contas. Se confirmar essa denúncia, é em torno de 300 mil reais. É um absurdo. E com fotografias, tudo tirado. Funcionários da prefeitura trabalhando, onde a empresa que ganhou, ela teria que fazer o bueiro, fazer a base e fazer o meio-fio. e a prefeitura que fez. Quer dizer, vamos tentar esperar para ver o que vai acontecer em relação a essa denúncia que a partir da semana que vem já estará nos órgãos competentes. Porque nós temos só o papel de fiscalização, o papel de cobrança, o papel de prisão é com outro órgão que a gente está encaminhando. E sobre a denúncia que eu fiz do nosso secretário de Agricultura, eu não fiz contra o secretário, hipótese alguma. Eu fiz a favor do povo de Domingos Martins, você entendeu? Por que ele tem e pode usar um carro da prefeitura para deslocar para sua casa e trazer sua filha para trabalhar todo dia e esse carro ficar com ele lá em cima? Então, em momento algum, secretário, fiz a denúncia à vossa pessoa, fiz a denúncia em favor de uma comunidade que não deve gastar o seu dinheiro dessa forma. Esse dinheiro tem que ser suado e trabalhado com honestidade. Você gastou mais de R$ 40 mil de combustível enquanto pessoas em cima de uma patrol, dentro de um caminhão, trabalhando muitas vezes até 7, 8 horas da noite, recebendo R$ 1.100. Você não é especial. Especial é o povo de Domingos Martins. Esse, sim, tem que cobrar daquele que recebe, como eu recebo de vocês. Vocês podem me cobrar. Não tem problema nenhum. e eu cobro justamente do prefeito, porque ele recebe, ele tem alimentação, ele tem telefone de graça, ele tem combustível de graça, que é legal, e é legal, mas ele tem que ser cobrado, porque ele é o nosso funcionário, ele mexe com o orçamento, hoje, um dinheiro enorme que a gente coloca na mão dele. Então, nós temos que cobrar e fiscalizar. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Silvestre. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, nobres colegas. Em relação à fala do Edim entre os moradores em situação de rua na rodoviária, o que eu tenho para falar, Edim, é o seguinte. As prefeituras, elas transferem responsabilidade. Ninguém toma a responsabilidade de tratar eles com respeito, de fazer algo para melhorar a vida deles. Daqui, às vezes, ele chega, onde você quer ir, toma a passagem, vai, vai para outro município, vai para o Marechal, vai para a Venda Nova, fica lá. De Venda Nova, o pessoal da prefeitura faz a mesma coisa, toma o dinheiro da passagem, e vai para outro município. E assim, ele fica rodando, 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 andando nessas situações. E assim, ninguém trata com respeito e carinho e faça alguma coisa que realmente vá mudar essa situação. Aí fica jogando responsabilidade. Uma prefeitura joga responsabilidade para a outra. E é sempre assim, esse jogo de empurro, empurro. porque eu não quero aqui no meu município. Aí eu vou jogar para outra prefeitura. Chega em outra prefeitura, faz a mesma coisa. Então, assim, acho que temos que tratar com mais carinho. Realmente, é tratar com mais carinho esses casos. Estou aqui para falar também um pouquinho da reforma administrativa. recebemos uma notícia que vai ser retroativo para os funcionários. E isso realmente é uma coisa muito boa para o nosso servidor. Assim, está demorando em chegar? Está demorando. A hora que chegar, a gente vai votar, com certeza, é uma prioridade de nós vereadores. Porém, já sendo retroativo, não vai existir perca. Então, a gente votar nesse mês ou mês que vem ou qualquer dia que chegar, não vai ter perca. Mas, eu falo com vocês, nós vereadores estamos aguardando ansiosamente a chegada desse projeto. Porque é uma coisa que a gente precisa de realmente é de valorizar os nossos funcionários. Valorizar as pessoas que trabalham no nosso município. E essa reforma administrativa está vindo realmente para isso, para valorizar o funcionário público. E nós, estamos aguardando ansiosamente a chegada desse projeto. Quero avisar os servidores que ainda não chegou, se, por algum acaso, falaram que chegou e não chegou ainda. Mas, assim que chegar, nós iremos votar em caráter de urgência para poder ajudar e dar o reconhecimento do trabalho de vocês. Obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Joneiro. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, boa noite, demais vereadores, pessoas que acompanham a sessão, tanto precisamente como via panpage. eu fiz a indicação 109, que é a questão da carga e descarga, que é localizada na rua da Igreja Católica, em frente à Grafizana. As lojas que têm ao lado daquela carga e descarga solicitaram ver se a prefeitura tem a disponibilidade de inverter os lados, porque os caminhões que chegam ali ficam ligados, a maioria das mercadorias que chegam, praticamente 95%, é da mercearia Black Ball, então esses caminhões às vezes ficam ligados, com som ligado, as pessoas que trabalham ali nessas empresas locais dependem do funcionamento através do celular, então atrapalha muito a comunicação, a visibilidade também das lojas presentes ali e atendimento ao público presencial também dificulta demais pelo fato desse barulho, então as pessoas querem ofertar suas mercadorias e não tem, às vezes, uma comunicação direito, tem que ficar falando alto, às vezes a música também que está tocando não é uma música muito agradável, então já que é mais usado pela mercearia, se o prefeito, o secretário tiver essa disponibilidade de estar dando uma olhada, marcar uma reunião com aqueles comerciantes e ver o que se possa fazer, a gente agradece muito. A indicação 111, no caso é a descida do vale da estação, não foi feito por essa administração, foi a administração passada, da época do prefeito anterior, e fizeram um calçamento muito apertado ali na curva, porque tem uma pedra ali, então se a secretaria puder estar dando uma olhada, ver qual seria a possibilidade de tentar largar mais aquela curva, seria bem viável, pelo fato das pessoas que transitam ali, se vir um caminhão de baixo, um ônibus escolar, ou dois caminhões ao mesmo tempo, não se passa, tem que dar ré, esperar um ou outro passar para depois dar continuidade, e Deus me livre e guarde, às vezes alguém vem em alta velocidade, não conhecer aquela curva ali, ela fecha de uma vez, então se a gente puder estar dando uma olhada para estar melhorando essa situação, para quem caminha ali e depende de trabalhar também daquela via, seria muito importante. A indicação 121, no caso, é a indicação que eu fiz a Domingueira Cultural, seria uma possibilidade de divulgar mais os artistas locais aqui em Domingos Martins, muitos deles, geralmente, não tocam aqui no município, tocam mais para fora, então eles sentem a necessidade de estar divulgando a sua arte, a sua música, o seu ritmo aqui no município, então a gente tem um espaço legal na praça, os turistas que vêm a nossa Domingueira Martins aqui vêm muito pensando em Pedra Azul, sendo que a gente tem um potencial muito grande de artistas locais, temos artesanato na praça, temos comerciantes também que poderiam ser incentivados a abrir aos domingos se tivesse alguma atração para segurar o turista aqui, e até nós mesmos munícipes que não conhecem todos os artistas locais, temos grupos de dança, temos vários cantores aqui, tendo que estar acontecendo agora de um, acho que já vi três já tocar um violino em lugares específicos, então se a secretária de cultura e turismo puder estar vendo essa possibilidade de estar alavancando aqui o artesanato local através desses ritmos de música na praça, que já foi adquirido e adaptado em outras cidades, seria muito viável aqui para fomentar o comércio local de todos os tipos e todas as formas, para não ficar nosso turismo só indo para a Pedra Azul, que aconteça lá, mas que a gente também tenha uma atração turística aqui e uma divulgação maior de todos os trabalhadores e artistas locais do município. Senhora Presidente, muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, o vereador Gilmar Borlotti. Boa noite, mesa diretora, presidente, secretário, vice-presidente, boa noite, demais colegas, público que nos assiste. Eu venho aqui falar da minha indicação, que é um pedido antigo da comunidade, lá de Alto Beriricas, que os produtores que transportam banana, eles têm a curva lá que vai da estrada do Boqueirão para que sobe o multibral, não dá para fazer a curva, eles têm que andar uns dois quilômetros para poder manobrar o carro e subir. Então, esse é um pedido antigo, e também a retirada das pedras lá no terreno do Juvenal, porque também o carro maior tem dificuldade de passar, porque é pedra de um lado e do outro e também é um pedido antigo da comunidade. Então, espero que o prefeito e o nosso secretário do Interior de Transporte façam isso, que é uma reivindicação antiga, é necessário, isso facilita. e também fazer uma manutenção naquele espaço ali que está bastante prejudicado. Com relação à discussão anterior aqui sobre as pessoas de rua, eu vejo que, se nós pudéssemos compulsoriamente tratar essas pessoas e retirar da rua, seria mais fácil para o poder público, mas a gente sabe que isso a justiça não dá, você tem que convencê-los a tratar. E também, o nosso município também não tem um lugar, que tem que ter um lugar especial para tratar essas pessoas, uma estrutura de psicólogo, assistente social, então, eu não sei, é um negócio que a gente sabe que é um ser humano, nós temos que cuidar, a gente tem que olhar, mas é uma situação muito delicada para ser tratada. Lá em Vitória tem o centro de passagem e eles são convidados a sair da rua, não sei se está funcionando hoje com a nova administração, mas a administração passada funcionava e eles almoçavam, tomavam café lá e iam para a rua, só passavam lá, às vezes dormiam lá e esse você teria que convencê-los a ficar, mas que eles gostam mesmo de ficar na rua. Então, infelizmente, é uma coisa que tem que ser olhada com muito carinho, com muito jeito, que é uma pessoa que está ali, a gente sabe que a gente é um ser humano. Com relação à reforma administrativa, está madura, já está pronta, praticamente, já foram feitas todas as reuniões possíveis e agora acho que não vai demorar para tirar a agonia dos funcionários que estão ansiosamente esperando. Espero que em breve esteja aqui e a gente pode contar com esse vereador e a gente chegando aqui nós iremos votar se Deus quiser, não é, presidente? Boa noite. Com a palavra o vereador Francisco Sutil Braga. Dispensa, presidente. Com a palavra o vereador do PQA. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadores, público presente, aqueles que nos assistem na fanpage, quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui esta noite mais uma vez representando o meu município e os nossos munícipes. Agradecer registrar a presença de dona Rita Maciel Noia, presidente da Pai, parabenizar, minha chefe, né, na atualidade, parabenizar pelo trabalho de vossa senhoria que vem dando inveja a todas as Pai do Estado do Espírito Santo e dizer que vocês atrasaram um pouquinho que o projeto já foi votado da adoção do terreno, já pode comemorar. Todos os vereadores entenderam na aprovação, já foi aprovado. Amanhã já pode, se quiser, já pode começar as obras. Agradecer a presença da Lizete Larras também, que faz parte dos voluntários da Pai, ao André, Eduardo do Sindicato, senhor Lourenço, a Luzia, a Jennifer, a Elvina, a todos vocês aqui presentes nesta noite. Obrigado pela presença, obrigado aos funcionários desta casa, ao estagiário, Márcio, obrigado pela presença e pelo trabalho que vem fazendo ao longo deste município. Durante muitos anos nós tivemos o 31º deputado estadual em Domingo Martins, que era o senhor Gustavo Veresbach. E você é o 14º vereador. Com certeza, parabéns pelo seu trabalho. Eu quero aqui, eu fiz as moções ali das pessoas que partiram neste mês, eu quero pedir aqui educadamente um minuto de silêncio, quero pedir a todos e depois eu vou tecer algum comentário sobre, entre todos, representado pela dona Ana Canal. Obrigado a todos. Dona Ana Canal, se fosse em qualquer outro município do país, teria sido decretado o luto de três dias, o luto oficial de três dias. Mas é Domingo Martins, sequer nós lemos na página da prefeitura o luto. Aqueles que não conheciam a dona Ana Canal foi aquela que trouxe o turismo para Domingo Martins. Isso aí que milhares de pessoas vivem do turismo, lá nos anos 60, 61, 62, quando começou-se a construção da BR-262, ela começou lá com o seu bolinho de bacalhau, com o seu churrasquinho, com o seu restaurante. Alguém vai trazer a matéria completa para nós na íntegra daqui a uns dias, nós vamos estar lendo aqui. Ela começou e dali, como todo mundo, quando você começa alguma coisa, você tem os seus seguidores, começou todo mundo, seguidores do restaurante e foi crescendo e foi crescendo e nós temos hoje inúmeros restaurantes onde atende aqueles que nos visitam no dia a dia e no final de semana e no seriado. Então, vai aqui a homenagem desse parlamentar à família de dona Ana Canal do restaurante Lusitânia, onde fazer o grande bolinho de bacalhau ela nos deixou no final de semana. A outra fala, senhora presidente, existe uns fios jogados nessa rua aqui próximo à maçonaria, tem um ali que está há cinco meses. Eu vim deixando, vim deixando, vim deixando, mas no sábado de madrugada eu saí para fazer uma caminhada pequena, aí encontrei um cidadão ali que estava com um caminhão e com um cabo de aço para passar naquele fio. Falei, o que você vai fazer aí? Eu vou passar aqui o cabo de aço desse fio e vou puxá-lo e vou quebrá-lo que aí eles vão consertar. E está uma vergonha. Alguém vai se acidentar naquele fio, ali próximo à padaria e frente de posto de gasolina tem o mesmo fio jogado quase no meio da rua, você passa, você está encostando a cabeça e sábado pela manhã, se Deus quiser, eu vou sair com um balde de tita na rua e vou marcar um X que nem aquele maluco lá de Vila Velha fazia, Jardel dos Idosos, pintando os buracos para alguém enxergar que alguém vai quebrar o pé ali, alguém vai sofrer um acidente ali se nós não tivermos o cuidado. Então, eu convido as pessoas a andarem na rua e olhar todo lugar que está faltando aquele paviesse, aquele paralepiptozinho e tem um buraco. Se a pessoa vier distraída, pisar de banda, já era a pena. Ainda mais a gente que está mais idoso, é um perigo a conter esse tipo de acidente com a gente. E a outra minha fala, eu teria um vídeo para mostrar, mas o vídeo mostra a placa do caminhão que eu estou acovardando, porque eu já tomei a liberdade de notificar o dono do caminhão. São o pessoal que está carregando os eucaliptos lá no distrito de Aracê, mais aproximadamente em São Bentinho e no União. Eles carregam eucalipto a noite toda. Aquilo bate máquina a noite toda, bate caçama a noite toda. Eles acham, tudo bem que eles estão fazendo o trabalho deles, mas eles acham que em torno ali ninguém dorme. E aquelas cascas que estão sendo tiradas, estão jogando, estão dando fedor, estão dando mosquito. Eu peço ao órgão competente da prefeitura que vá até o local e faça uma olhada e que faça uma notificação ao proprietário desse imóvel e àquele que é o empresário no ramo dos eucaliptos lá, para que eles façam um trabalho diferenciado numa hora que as pessoas estão dormindo que tenham sossego. Porque lá tem muita gente idosa. Os jovens não ligam muito para isso não, mas os idosos chegam às seis horas e querem descansar. E lá eles não têm hora. Meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã e o pau está comendo. Ninguém quer saber se o vizinho do lado está dormindo ou se vai deixar de dormir. Então fica aqui o meu recado ao Executivo Municipal para tomar a providência. A outra fala minha, Senhora Presidente, é sobre a lei dos táxis. Domingo Martins já caiu em infração nas leis das placas de táxis há muito tempo. eu peço ao Executivo Municipal, peço, no caso, a Casa da Fazenda, que a placa é na fazendária, que faça a verificação na placa do táxi desse município. E tem muitas placas aí que já deixaram de existir há muito tempo. E tem muito local que está descoberto por um táxi. Às vezes a pessoa tem que andar quilômetros e quilômetros a pé que não tem acesso a um táxi. então isso aqui vai aqui o meu apelo. Por enquanto eu estou fazendo o apelo, mas se tiver que fazer a via projeto de lei eu também farei que o prefeito cumpra-se a lei do táxi. E... por falar em treinamento, nós tivemos aqui a reunião na semana passada, com o pessoal da Santa Casa, aqueles que estão propícios a assumir o hospital. Quero parabenizar mais uma vez ao interventor que lá está fazendo um bom trabalho. Ele está aprofundando naquilo que a gente cansou de cobrar, na transparência, nas comprovações daquilo que está sendo pago e daquilo que foi pago. Tive uma conversa com a promotora na semana passada, ela acertou, como eu disse para ela, nós a erramos muitas vezes, mas dessa vez ela acertou e acertou em cheio. eu acredito que no período bem próximo terá-se um levantamento, como está a situação do hospital de fato, de verdade, aí tomará-se a decisão que não são nós, mas essa casa está bem aberta e os vereadores todos não me diram esforço para estar parceiro de quem quer que seja que vá administrar o hospital, eu tenho certeza. Então eu peço com carinho e com cuidado aqueles que puder e tiver sobrando alguma coisa que possa levar o arroz, o feijão, aquilo que você tem sobrando que o hospital precisa muito disso aí, a carne, uma linguiça, um inhame, um tomate, que traga para o hospital. Estão fazendo agora uma festa do caminhoneiro, ela vai acontecer em Marechal, devido ao espaço de muitos carreteiros que virão, ela vai acontecer no dia 19 de junho, também que toda a arrecadação será revertida para o hospital. Está junto o vereador Maílson Litt, de Marechal Floriano, juntamente com o prefeito de Marechal que cedeu o espaço e está dando a cobertura juntamente com a Polícia Militar que será feito um ofício, que onde se aglomera mais gente corre-se o risco que seja perigoso e que faça o acompanhamento também da Polícia Militar e que a festa seja de ordem, não de desordem. Fica aí o meu apelo. Eu volto a falar no grande expediente. Tenho um prazer, senhor secretário. Eu tenho um tempinho ainda. Eu, essa semana, eu conversei com o motorista colega meu porque a vinda de Rio Ponte a Domingo Martins, a vida de Tijuco Preto a Domingo Martins ela é longa. Todos nós que sabemos ela passa de 50 quilômetros, ela passa de 60 quilômetros. Às vezes, eles acabam de chegar lá em Tijuco Preto ou em Rio Ponte ou também em Pedra Azul. Eles têm que voltar aqui em Domingo Martins para pegar a vacina porque quando eles saem daqui no horário que saem daqui o determinado local de armazenamento da vacina não está aberto. Aí eu disse, mas a pessoa que trabalha não fica em Marachal? Não, eles não autorizaram a buscar a pessoa em Marachal. Não podemos fazer isso. Aí eu pergunto, aqui em Marachal e de volta dá 8.700 metros. 8.700, 8,9 quilômetros. Então, eu, no meu pensamento, eu achava melhor buscar o funcionário lá em Marachal do que você ter que voltar de Pedra Azul a Domingo Martins ou você ter que voltar de Tijuco Preto a Domingo Martins que eu acho que seria a economia maior. E a outra fala, senhora presidente, proibir agora o motorista fazer hora extras. Proibir o motorista fazer hora extras. aí você sai 6 horas da manhã e volta às 19 horas porque não tem como você largar o carro lá em meu garço parar às 17 horas e vir a pé. Não tem como você largar o carro lá em Pedra Azul às 17 horas e vir a pé. Você tem que parar ali. Você não pode fazer hora extras. Existem motoristas com carteira D, carteira E, carteira C, carteira profissional estacionados sem fazer nada não porque o motorista queira que são colegas profissionais e existem pessoas que não são motoristas e que não estão autorizados. Pode ser que exista aquela autorização interna entre o gabinete ou entre o prefeito e o funcionário. Nada contra. Eu acredito que devem qualificar e tirar a carteira dessas pessoas, carteira de profissional e se adquirir. Agora a reforma passando, eu acredito que se Deus quiser, quero agradecer também que eu não tive que andar pelado na cidade porque a reforma não veio antes de maio. Eu tinha a chamada aqui de todos os vereadores embora eu não falei o horário que eu ia andar pelado, é claro que eu ia andar de madrugada onde ninguém ia me ver, mas não chegou aqui a reforma administrativa. Mas agora acredito que durante o mês de maio ela virá. E essa reforma sirva para fazer um concurso público para suprir aquelas vagas inexistentes ou existentes no município. Por quê? Tem muita gente fazendo trabalho escravo e tem muita gente não fazendo nada. Não é que eu sou contra o funcionário. à medida eu sei que todo mundo quer trabalhar, mas se você não tem um carro ou não tem uma moto você vai fazer o quê? Você tem que aguardar, esperar a segunda ordem e muitas vezes ficar no banco de espera que é muito ruim. É o chamado bullying, é a perseguição ao funcionário. Então não tem muita gente no banco de espera e que estão qualificadas a trabalhar e tem outros fazendo o trabalho daquele que está no banco de espera. uma boa noite a todos e muito obrigado. Quero agradecer também aqui a presença da Dona Rita, da Delizete, representando a APAI do nosso município e também Nilson Pires da Silva, morador de Ponto Alto. O vereador PQA lembrou aqui a devolução do carro que nós fizemos ao Poder Executivo, mas que em conversa junto com eles também é um carro que nós fizemos todos os vereadores aqui para a APAI porque a gente sabe o quanto eles necessitam e precisam. Nós temos visto que as nossas redes sociais têm sido muito acessadas, a do Márcio eu nem digo, junto comigo nos últimos dias, mas eu agradeço por isso, isso mostra que estamos levando às comunidades informações que eles necessitam, que eles precisam. Um dos nossos internautas hoje falou assim, não consigo entender, os vereadores cobram, mas não fazem nada, quero saber o que eles fazem. Então, quero dizer para nossos internautas, principalmente esse internauta que fez essa pergunta, que nós vereadores realmente nós não temos a função de fazer, nós só podemos realmente fiscalizar, buscar, trazer emendas, trazer a sua solicitação internauta para a nossa prefeitura, para o nosso prefeito, para os nossos secretários, e é isso que nós vereadores temos mostrado aqui todos os dias, porque eu tenho, quem acompanha pode acompanhar aí a página de todos os nossos vereadores, quanto nós temos buscado para o nosso município, cada um principalmente em sua região, mas nós não somos vereadores só de Rio Ponte, de Ponto Alto, de Domingos Martins, nós somos vereadores do município de Domingos Martins, estamos aqui para representar todos os nossos moradores, nossos turistas, aqueles que nos vêm, que procuram, então, eu quero deixar aqui claro que nossa função é legislar, fiscalizar, fazer projetos, mas muitos sabem que nossos trabalhos ainda vão muito além das pessoas que nos procuram, por necessidades que a gente entende que realmente são primordiais naquele momento na vida dessas pessoas, mas assim, fique à vontade, nos procure, nos busque, vamos conversar, é para isso aí que nós estamos representando o nosso município de Domingos Martins. Concedemos, neste momento, para explicação pessoal, por cinco minutos para cada vereador, neste momento, com a palavra, o vereador Edson Luiz Paganini. Boa noite, presidente, mesa diretora, demais colegas e público presente. Aqui eu venho falar do Flávio Frucchi, hoje um representante na Comissão Nacional de Aquicultura. É com muito prazer, Flávio, que a gente recebe essa notícia por você ser o que é. Um grande homem, foi um grande secretário na época do governo Ivan Paganini, inclusive com o programa Peixe na Mesa, que gerou e gera várias divisas para os produtores. Eu acho que isso aí, parabéns mesmo. Ficamos aqui orgulhosos de ter uma pessoa como você para nos representar. Sobre esse internauta, não conheço, também não sei, não vi ainda a matéria, mas vem falar aqui que o único papel que eu faço é justamente de ser vereador. Fiscalizar, fiscalizar e legislar. Fiscalizar por quê? Porque muitas vezes você bota dinheiro na mão de qualquer um e esse dinheiro é jogado fora. então o que nós temos que fazer aqui é justamente procurar a qualidade na obra pública. Esse dinheiro que é suado nosso, ele está chegando abarrotado para o município e muitas vezes você vê uma obra de seis meses. Vocês, quando constroem a casa de vocês, é de seis meses ou 20 anos? Ó, eu vou trazer uma relação de escolas, uma relação de escolas que foram inauguradas com seis meses mais ou menos. Hoje a prefeitura lá está fazendo, está consertando a escola. Quer dizer, é um absurdo. Isso é dinheiro nosso, isso é dinheiro suado. Então, justamente, o que esse vereador faz aqui é cobrar essa qualidade e organização que em momento algum eu vejo. Nós estamos falando de cinco anos de um governo inoperante mesmo em relação às obras. Fazemos uma visita em qualquer obra pública, com um ano e seis meses vão ver a qualidade da obra. Não são contra as obras, em botes alguma, nenhuma delas. São contra esse dinheiro que é jogado fora. Vai lá ver na biquinha. Agora fizeram um novo contrato com a empresa. Presta atenção. A empresa está há dois anos, ela foi processada, ela não pode participar do certame municipal. Eu não entendi. Aparece lá um contrato de 26 mil com essa empresa e a prefeitura. Sinceridade. Vamos fazer uma diligência agora para ver o que aconteceu. A empresa está e tem uma certeza, vocês podem ter uma certeza, a mesma empresa que está fazendo aquela rua e o chilense, ela tem a parceria com a obra da biquinha. É impressionante, cara, esse cartel. Esse cartel, vocês podem ter certeza, nós vamos levantar peça por peça para justamente valorizar o dinheiro público, esse dinheiro que é jogado fora, esse dinheiro que poderia estar tendo uma ambulância nova. Aí não tem ambulância, dois meses para consertar uma ambulância. Será que essa ambulância tinha necessidade no local? Está dois meses para consertar uma ambulância e dinheiro jogado fora. Aqui eu vou dar um exemplo que é o dinheiro jogado fora, que eu fiz a denúncia do contrato da prefeitura com um particular de R$ 24 mil para essa empresa, FSC. Aí foi, o que aconteceu? Simplesmente, o contrato acabou. Era R$ 24 mil jogado fora. É isso que a gente tem que fiscalizar. Nós temos que honrar esse dinheiro que é suado pela essa população e que a gente não vê nessa administração. Por quê? A administração se tornou particular. Eu faço o que eu quero, mas não é assim, não. Pode ter certeza. Desse vereador aqui vai ter muita busca em determinados lugares. E vamos achar coisas que já estamos achando. Vocês podem ter certeza. São coisas sérias. E nós estamos falando de seis anos de governo. Será que quatro anos atrás não tinha nada? Estava tudo certo? É, interessante, cara. Será que agora estão fazendo tudo e está tudo errado? Eu não sei. Sinceridade. Porque eu continuo falando de uma garagem que faz vergonha, de um lixo que faz vergonha, de um trânsito sequer, sequer, faça uma mudança, pelo menos para falar, mudamos. Porque é uma das piores coisas no ser humano que se chama omissão. E eles estão recebendo do nosso dinheiro, como eu estou, da população. Eu teria vergonha. Eu não. Porque eu sou um vereador atuante. Eu saio com a cabeça erguida e, senhor internauta, eu cumpro o meu papel. Pode procurar em todas as sessões. E eu não sou oposição. Eu tenho posição. É diferente. Porque eu ando na rua de cabeça erguida com a maior tranquilidade do mundo e toda hora sou procurado. Sabe por quê? Porque aqui tem voz. É a voz do povo. É a voz do povo. E esse vereador está aqui para cumprir o mandato dele. Não é para ter benefícios, não. É para benefício de uma população que necessita, que muitas vezes tem que se politizar. Porque nós somos culpados muitas vezes de determinadas pessoas no poder. Essas pessoas que abraçam, que beijam. Não. Nós temos que ser direto e objetivo. Nós temos que traçar o dinheiro público como você traça o seu. Quando você vai construir uma casa, que essa casa tem que ter uma qualidade. Aqui não. Nas obras municipais não se tem qualidade. Seis meses estão acabando. É uma vergonha. Uma vergonha. empresas com cartéis. Nós vamos mostrar isso no decorrer do mandato. Com a palavra o vereador Francisco Sutil Braga. Dispensa, vereadora. O mesmo dispensa. Com a palavra a vereadora Lohane. A mesma dispensa. Com a palavra o vereador Jonei. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, demais vereadores, público presente. Na fala anterior, eu esqueci de falar a indicação 122 que eu estive presente no final do ano passado com o secretário, o prefeito, alguns moradores da região, onde a gente procurou melhorias para aquela subida e ficou da comunidade arrumar um espaço para a gente levar um campo bom de bola, levar no estacionamento e esse espaço é ao lado da igreja verde que todos podem acompanhar. Então, deixo aqui a minha indicação para chegar ao prefeito, falar que a comunidade está se mobilizando para o espaço ali para ter uma área esportiva, ter um espaço maior de estacionamento para a igreja, aqueles que vão louvar a Deus e agradecer pela vida, da saúde que a gente tem aqui para estar correndo atrás, para estar trabalhando e vida que segue, após a pandemia, só agradecer mesmo, meu Deus. eu quero falar um pouco dos jogos escolares, teve os jogos escolares municipais no mês passado, as escolas que ganharam respectivos esportes no futsal, vôlei, demais esportes individuais, agora começou os esportes regionais e graças a Deus a administração Vanzetti, Fabinho, o nosso gerente de esporte, a secretária de educação e esporte conseguiram trazer esses jogos regionais para a nossa região e tinha muito tempo que já não acontecia, é um esporte que as crianças conseguem mostrar seu potencial, com certeza vão sair campeões desses regionais no nosso futuro, os principais escolas que vieram ganhar esses regionais vão disputar os estaduais e se conseguirem ganhar os estaduais vão disputar o brasileiro e junto com esse evento também veio alguns materiais de campeão do futuro trago pelo Júnior Abreu que é secretário de esporte e lazer do governo do estado e junto com esse esporte não é só uma competição a gente sabe que envolve toda a comunidade todos os comerciantes isso mexe com a economia local sendo que viemos da pandemia onde o comércio está se alavancando novamente então que venha mais esportes para alavancar esse comércio através do esporte vem a disciplina vem a educação uns atletas uns com os outros ao professor educador ensina as crianças a serem competitivas de forma leal formar caráter para futuros jovens e adolescentes depois adultos ajude na saúde mental e física na inclusão social e outros muitos benefícios que o esporte vem trazendo consigo quero também agora parabenizar a secretária novamente de denilde as diretoras marivana e aldair lampir a marivana é diretora de santo isabel e aldair lampir é diretora de melgaço da escola gustavo guilherme joão plástico e ficaram entre as 50 melhores escolas do segundo ano fundamental 1 é um programa feito pelo governo do estado na escola que colaboram então são avaliados todos os alunos do segundo ano do fundamental 1 e graças a Deus a escola tivemos duas escolas esse ano que pôde estar recebendo esse prêmio no ano passado teve uma escola que ganhou que foi a de a Uliana lá de do Aracê e que a gente continua assim formando os belos estudantes e a educação continua se alavancando que ano que vem vem a 4 depois 6 e vamos embora muito obrigado a administração que vem sempre investindo muito tesada na educação das nossas crianças nossos futuros vereadores prefeitos presidentes deputados estaduais enfim fica aqui meu muito obrigado boa noite senhora presidente boa noite a todos que estejam acompanhando a gente aqui fico com Deus com a palavra o vereador Gilmar Borlotti dispenso presidente com a palavra o vereador Pequiam senhora presidente senhora presidente lembro da mesa público presente e aos internautas que nos assistem eu eu por falar em consertar a ambulância eu quero deixar bem claro aqui que vossa excelência devolveu ao erário 2 milhões 132 mil 374 reais com 10 centavos gente você não tem noção de quanto dinheiro que é isso e a ambulância do hospital ela está parada por causa de 10 mil e 400 reais o conserto 10 mil e 400 reais esse dinheiro ele não tem carimbo ele não tem destino é só a questão de querer se houver alguma dificuldade pode mandar aqui para essa casa eu tenho certeza que nenhum dos senhores vereadores votarão contra agora quando você mexe com vida você tem que valorizar a vida 10 mil 400 reais é o conserto da ambulância que está parada lá atrás do hospital acredito que o interventor fez até um documento devolvendo ela para a prefeitura aí sim quando chegar ali eles irão consertar você pode ter certeza disso fiz uma indicação sugerindo ao executivo mas na pasta da secretaria de educação que ela desse um treinamento aos motoristas do município treinamento esse é aquele que tem o SAMU que tem o bombeiro dos primeiros socorros primeiro eu fiz essa indicação e depois eu fiz a indicação que tivesse nos veículos da prefeitura o kit de primeiros socorros por que? se você tem um motorista treinado se você tem um motorista que fez o curso ele está adepto a fazer socorro e você tem o kit de primeiros socorros que tem acidentes que você depara com ele que a vítima fica até 40 45 minutos 50 minutos para ser socorrida nós tivemos um caso aqui daquela criança que foi atropelada que o vídeo rodou o Brasil todo alguém pegou a criança e orientei para pegar e colocar a posição colocar no colchãozinho se fosse esperar o SAMU chegar lá não é porque tem a lentidão é por cada distância e os buracos existem você imagina hoje um acidente lá em Melgaço quanto tempo que o SAMU vai levar para chegar lá de tanto buraco que tem você arranca o queixo você arranca o queixo do carro você arranca tudo de tanto buraco se você for socorrer uma gestante de lá para cá ela vai ganhar no caminho com certeza vai despejar porque não tem jeito você não tem de qual buraco sair não existe pararam em São Miguel está parado ali em São Miguel 30 dias de sol hoje está parado em São Miguel quem fez tem bem feito a notícia que eu tive é que a empresa desistiu eu acho que é tanto buraco pelo dinheiro que ela pegou que ela não vai conseguir chegar em Melgaço eu já fiz vários pedidos e volto a pedir que comece esse buraco uma vez de lá para cá vindo de Melgaço para cá e quando a massa acabar já chegou até ali no Matias para ali afora o mais difícil dos buracos estarão tapados aí a resposta que chegou aqui senhora presidente que o município não pode contratar o kit de primeiro socorro que o motorista ora indicado por mim para fazer o treinamento eu não escolhi nenhum eu pedi que façam todos ele não pode fazer o primeiro socorro porque que primeiro socorro só quem pode fazer é SAMU e bombeiro Gilmar você foi bombeiro você sabe disso o socorro mal feito sabemos que tem hora que ele não socorre ele mata mas tem hora que você depara na situação que não tem jeito você tem que botar a mão e fazer por exemplo se o carro estiver pegando fogo você vai esperar o bombeiro chegar vai esperar o SAMU chegar não você vai fazer e se você tem no seu veículo o primeiro socorro você não vai fazer né mas tem muitos profissionais que podemos ser treinados e treinar bem feito isso chama-se evolução chama-se sair na frente você ter uma equipe qualificada então hoje eu vi uma briga da nossa presidente que é dela da PAI uma briga uma discussão legal todo mundo pode falar com os meus funcionários mas eu vocês não tenho o direito de brigar com eles eu posso brigar porque eu sou a chefe deles mas tem o treinamento então é o seguinte o treinamento e o socorro bem feito faz parte do dia a dia são atos de sabedoria são atos de inteligência você chega ali você vê um motorista de outro município socorrendo eu já fiz eu preparei e eu tenho certeza que 90% dos custos que eu fiz eu fiz por minha conta própria eu acredito que a minha etapa de socorrista eu já postei mas eu tenho no nosso carro eu tenho um kit primeiro socorro porque se chegar eu não vou deixar a pessoa no asfalto queimando duas horas no sol quente lá uma hora no sol quente estou falando que o bombeiro faça tema se ele estiver numa ocorrência não só tem uma viatura vai ficar esperando até o bombeiro chegar ou até o SAMU chegar então por isso que eu falo com você por que não fazer por que não dar o treinamento recurso tem recurso tem é só querer sair na frente e ter uma equipe de qualidade treinada para atender hoje nós estamos cobrando para alguém mas amanhã pode ser qualquer um de nós precisar desse socorro nove colegas chefinhos foi encaminhado eu levei para o evangélico cheguei lá com os braços na mão apertei o botão da emergência vieram com 15 minutos ele já estava atendendo ele foi socorrido lá em Pontualto do lado dele tem o tutula da borracharia a mesma coisa mas foi feito o socorro de alguém que sabia o que que estava fazendo tomamos porrada tomamos tomamos porrada todo dia mas é o seguinte não estou fazendo isso com dividendos financeiro para mim então peço a secretária que olhe com carinho o pedido desse vereador e que faça eu estou pedindo para uma nação de 33 mil habitantes de 27 mil eleitores mas não sendo pode ser na BR o município é cortado pela BR-262 é quase 98 quilômetros de BR-262 acidente acontece e você depara com a situação daquela se você tem o material é a mesma coisa de encapar um cachorro doido se você tem o canivete bom você faz e a última palavra senhora presidente para concluir a Benevide não está lá mais embaixo porque eu não vi a placa da Benevide mas estão abrindo a Vila da Paz pela décima vez vai lá quem quiser ver décima vez estão arrancando o calçamento da Vila da Paz meu Deus do céu gente décima vez aí eu falo da obra de qualidade décima vez eu me despeço boa noite a todos muito obrigado muito bem colocado aqui né por nosso vereador PQA onde nós sabemos que às vezes os primeiros cinco minutos num socorro eles salvam vidas aí eu me lembrei do caso de Colatina onde aquele aquela criança de dez anos pulou do décimo andar ali tinha uma rede de proteção no fosso no segundo andar amorteceu mas naquele momento ali tinha um médico passando e alguém pediu alguma informação ele falou mas aonde é esse esse acontecido esse acidente e eu creio que ali aquele médico também foi colocado como um anjo ali porque já aconteceu nas nossas vidas então o quanto é necessário aquilo que o vereador PQA colocou aqui nessa noite e ele era um médico ortopedista e fez os primeiros socorros ali graças a Deus hoje essa criança está bem já está recebendo uma visita já recebeu uma amiguinha mas uma outra coisa também me chamou muita atenção o pai disse que aquela criança assistia muito o filme do Homem-Aranha então assim parece tão inofensivo mas na cabeça das crianças hoje assim a imaginação deles é tanta a mídia leva tanta coisa tanta informação na cabeça dessas crianças que eles já não conseguem mais ver o que é real o que não é então também como um alerta para a gente observar o que nossos filhos estão olhando o que eles estão vendo porque era uma imaginação e ele queria voar e graças a Deus ali teve um anjo que protegeu ele mas poderia hoje não estar aqui mas verdade vereador PQA é importantíssimo sabermos o quanto cinco minutos podem deixar uma vida aqui presente para nós agradecemos a Deus por nos capacitar para a condução dos trabalhos agradecemos as senhoras vereadoras e senhores vereadores pela participação e aos servidores desta casa pela dedicação e comprometimento com os trabalhos convidamos as senhoras vereadoras e senhores vereadores público também aqui presente para a oitava sessão ordinária que se prevista para o dia 17 de maio às 18 horas para quem for possível estar aqui para nós é de suma importância a presença de vocês e solicitamos neste momento as senhoras vereadoras e senhores vereadores que permaneçam em plenário para a realização da sessão extraordinária com a finalidade de efetivar o julgamento das contas da prefeitura municipal de domingos martins relativas ao exercício de 2019 encerramos esta sessão ordinária às 19 horas e 20 minutos e em seguida daremos prosseguimento da nossa sessão extraordinária tenham todos uma boa noite mais uma vez boa noite a todos iniciamos esta segunda sessão extraordinária que tem origem na convocação desta presidência conforme o ofício número 60 de 27 de abril de 2022 para o julgamento das contas da prefeitura municipal de domingos martins relativos ao exercício de 2019 com base no parecer prévio emitido pelo tribunal de contas estadual solicito ao senhor silvestre alvo de oliveira para fazer a chamada dos senhores vereadores santa cristina naites presente jessica francisco sutil braga presente orane marila pimenta presente com a presença de 13 vereadores e havendo número legal para o funcionamento dos trabalhos declaro aberta esta sessão extraordinária neste dia 3 de maio de 2022 às 19h22 passamos para a ordem do dia e solicito ao secretário para a apresentação da matéria que será deliberada informamos que de acordo com o artigo 195 inciso 2 do regimento interno a votação do processo de contas da prefeitura referente ao exercício de 2019 será nominal portanto os vereadores serão chamados em ordem alfabética e deverão expressar o voto pela aprovação das contas com ressalva ou pela rejeição matéria integrante da ordem do dia da segunda sessão extraordinária da câmara municipal em 3 de maio de 2022 votação do parecer prévio do tribunal de contas número 100 de 2021 do parecer do ministério público de contas 5003 de 2021 da instrução técnica conclusiva 2875 de 2021 e do relatório técnico 083 de 2021 prolatados no processo do tribunal de contas número 2768 de 2020 e leitura e votação do parecer da comissão de finanças e orçamento leitura e votação do projeto de decreto número 1 de 2022 de autoria da comissão de finanças e orçamento dispõe sobre aprovação das contas da prefeitura municipal de domingos martins relativa ao exercício de 2019 câmara municipal de domingos martins 3 de maio de 2022 sr. Cristina Nades presidente em discussão único parecer da comissão de finanças e orçamento e votação do parecer prévio emitido pelo tribunal de contas estadual tc 100 de 2021 conforme o processo tc número 2768 de 2020 e leitura e votação do parecer da comissão de finanças e orçamento leitura e votação do projeto de decreto número 1 de 2022 de autoria da comissão de finanças e orçamento que dispõe sobre aprovação com ressalva das contas da prefeitura municipal de domingos Martins relativos ao exercício de 2019 não havendo discussão colocamos os pareceres em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por unanimidade passamos então para a votação como vota o vereador Abel Fernando Kiefer do PP sim com ressalva vereador Abel vota sim como vota o vereador Arnos Schmidt do PDT sim com ressalvas vereador Arnos Schmidt também vota sim lembrando que todos são com ressalva como vota o vereador Edson Luiz Paganini do Patriota sim com ressalvas vereador Edson Luiz Paganini vota sim como vota o vereador Francisco Sutil Braga do PSD sim com ressalvas vereador Francisco Sutil Braga vota sim como vota o vereador Gilmar Luiz Borlotti do PSD eu quero fazer uma falinha antes seguinte o prefeito nesse exercício ele cumpriu todas as metas de educação passou até do limite constitucional que era de 25 ele gastou 29% na saúde ele gastou 19,22% e onde era 15% e também no pagamento dos professores que era obrigação de 60% ele gastou 79% então neste exercício ele cumpriu com as metas constitucionais na área social mas mesmo assim eu vou seguir a orientação do tribunal e vou votar meu voto é com ressalvas apesar de que as ressalvas se tratam só para esclarecimento se trata de duas rubricas nas contas nas contas dos recursos de óleo de petróleo tanto estadual quanto federal que deu divergência de saldo mas deu divergência para maior e na outra que era feito com perda a inconsistência de perda da previsão de perda da dívida ativa é o seguinte eram feitas no final de ano e o tribunal mudou essa fazendo com algumas instruções que tem que fazer durante todo o orçamento então só para esclarecimento mas eu sigo a orientação do tribunal e vou votar meu voto com ressalva vereador Gilmar Borlotti vota sim como vota a vereadora Jéssica Guiar Barcelos do Podemos sim com ressalva vereadora vota sim como vota o vereador Jefferson Hunt do PP sim com ressalva vereador Jefferson Hunt vota sim como vota o vereador Júlio Maria dos Santos do PP eu voto sim senhor presidente com ressalvas o vereador Júlio Maria também vota sim vereador Jonei Cláudio Deg em PSDB sim com ressalvas vereador Jonei vota sim vereador José Marcos Simer cidadania sim com ressalvas vereador José Marcos Simer vota sim como vota a vereadora Lohane Maria Lampir Pimenta do Rede sim com ressalvas vereadora Lohane vota sim como vota o vereador Silvestre Alves de Oliveira PRB acompanhando o Tribunal de Contas sim com ressalvas esta vereadora Sandra Cristina Neitz PSD também vota sim com ressalvas só mais uma vez informando que todos os vereadores votaram sim com ressalva aprovado por unanimidade não havendo mais matéria a ser deliberada encerramos esta sessão às 19 horas e 28 minutos e muito obrigado pela atenção de todos que Deus nos abençoe no retorno de nossas casas com os 18 horas 10 horas sessão 18 horas 18 horas a sessão notírica Obrigado.